Casa da Prateleira, tem mais novidade pra você, são 8 lojas, não fecha e olha só, novidade, aqui você tem várias medidas e cores, né Sandra? Isso mesmo, é a novidade, são as prateleiras em fome duque, é uma tinta que imita a fome, ou seja, é muito mais difícil de riscar e muito mais fácil de limpar. E organiza tudo aí na sua casa, dá só uma olhada como você organiza até a biblioteca, o computador, o som. Esse kit home office de 2 metros está saindo apenas 3 de R$ 299,00 com 8 peças, inclusive os gaveteiros, em mogno, cerejeira ou marfim. Yuri, a única coisa que não está incluída são os puxadores e as buchas e parafusos. Perfeito. Você monta você mesmo, a gente tem quem está ali cobrado a parte. Aproveitando, olha só a variedade de cadeiras, aqui você encontra a cor, o modelo que você procura, cada cadeira dessa? Essa cadeira secretária, nessas quatro cores, apenas 3 de R$ 19,00 com uma super qualidade, a gente está assim com muita novidade. Tem sapateiras hacks, tem para todos os tamanhos de TV, se a pessoa tiver uma TV, fala uma bem grande, vai. De 33 polegadas. Tem um hack? Tem hack aqui. E você vai encontrar tudo nos 8 endereços da casa da prateleira. Para o escritório tem muitos móveis, o sistema é aquele sistema que o suporte vem até a ponta, né? Isso, e não fica nada aparente, certo? Depois é só você encaixar, super bonito. Aqui é uma novidade também, Sandra? Novidade são os módulos. Os módulos para você ir encaixando e organizando tudo aí na sua casa. Falando em organizar, o quarto também você pode montar aqui na casa da prateleira. Por exemplo, você pode aproveitar essa cômoda, que serve até para uma TV, o vídeo. Isso, essa cômoda para uma TV de 29 polegadas, no padrão mogno ou macfim, apenas 3 de R$ 63,00. Lembrando que agora a gente tem uma linha de luminárias também. Dá só uma olhada, são novidades para você da casa da prateleira. Tem na Avenida Cidade Jardim, 831, Avenida Pacaembu, 1331 e Avenida Rebouças, 2223. São 8 endereços, inclusive em Campinas, né? Isso mesmo. E não fecha, ligue para a casa da prateleira. 853-9699, todos os domingos abertos. Aproveite.